Hoje acordei demais sensível do que ontem para o meu sentimento São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã, eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no seu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E o sinal parado e a cabeça voando E o som do meu carro e a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E o sinal parado e a cabeça voando E o som do meu carro e a música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E o sinal parado e a música tocando E o sinal parado e a música tocando